E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Tô ansiosa, hein? Tô ansiosa pra essa daqui. Estamos aí no canal da Uclã e temos aí suete, duz, sobes e açuque. Oficial music video e a música chama Homem de Negócios. Quase 5 minutos, hein? Aí vocês tão falando minha língua, rapaziada. Vamos lá! E play! Nossa, que baromeira! Esse assunto não é dinheiro, eu tô ligando pra nada. Querem ter minha vida, essa merda é complicada, sabe? E ela se envolveu comigo mais de uma vez. Não confunde bebê suete, não tem namorado. Vai na boca de fumo, na maconha até minha força. Se a polícia investigar, eu sou um homem de negócio. Eu não tenho culpa de gostar tanto de toxin. Se tiver um quilo, eu vou fumar tudo que eu posso. No meu copo, eu jogo toxin. Eu vou fumar tudo que eu posso. Eu vou comer todas que eu posso. Eu sou um homem de negócio. Eu tô levando a fauna e a flora nesse civic. Tem rotação de namorado em cada gig. Disseram que o caminho é longo e eu encurtei. Essa vadia foi lacrada enquanto eu lucrei. Esse boquete que cê faz é diferente, bitch. Eu fiz dinheiro te fudendo, isso é maneiro, bitch. Eu fiz questão de conhecer todos os motéis da city. Eu não me esforço mais por sexo, só aceito o convite. Então fuma na maconha, bebe tudo do meu copo. Rebola esse seu rabo, mas eu nunca perco o foco. Você escondeu o cordão, que assim ela só enxerga a Glock. Fiz ela feliz com meu piro e com ziplock. Pide o fogo, pide o pide o fogo. Pide o fogo, cara pide o fogo. Pide o fogo, cara pide o fogo. Pide o fogo, pide o fogo. Cara pide o fogo. Boca de fundo na maconha tem minha força. Se a polícia investigar, eu sou um homem de negócio. Eu não tenho culpa de gostar tanto de toxo. Se tiver um quilo, eu vou fumar tudo que eu posso. Vai na boca de fundo, na maconha tem minha força. Se a polícia investigar, eu sou um homem de negócio. Eu não tenho culpa de gostar tanto de toxo. Se tiver um quilo, eu vou fumar tudo que eu posso. Eu sigo, sigo fumando a forte. Faço dinheiro na sorte. A vida que eu leve, eu fico fumando. Os asacusão tá de bigode. O tempo que eu passo, a grana que eu gasto. Eu sigo sempre fugindo do óbvio. Ela é safada, ela não presta. Ela disfarça, mas ela fode. Onde nós tá, nós é que faz a onda. Sempre tem bolita. Vou te levar aonde tu gosta. Aqui lá tu fuma e mama. Mano na pista, fuma do só da tronca. Aquele que apaga é ponta. Não pode esplanar, que já não é segredo. E nós não gosta de cana. Minha gangue não vende, mas sempre porta. Aquilo de marihuana. Tu pensa que não, mas só que nós mata em menos de uma semana. Ah, ah, em menos de uma semana. Ninguém é milionário, só que nós tá desfrutando igual bacana. Usando essas grifes tipo Sanohan. Tipo eu tenho bala de grave igual um talibã. Nego, eu tenho poder igual de um talismã. E comi uma ásia ática de Taiwan. Não posso dormir do lado da calica. Pango um minuto, a safada me filma. Peito tão grande igual da califa. A mina é cachorra, ela late no meio. Eu como essa fada de noite e de dia. Samplei a buceta igual o Alex Ripper. Sabe o que faz, ela é uma stripper. Gravo na sua fada, mas não é no Ripper. No mínimo, eu espero que ela se sente com vontade. Pensei que era uma fada, fez magia na minha base. Não, eu puli de cabeça igual um kamikaze. Tipo, paga estoque em grifo e meu cartão é um shake. Ai! Pide o fogo. Pide o, pide o fogo. Pide o fogo. Ela pide o fogo. Pide o, pide o fogo. Ela pide o fogo. Pide o fogo, pide o fogo. Ela pide o fogo. A boca de furro na maqueta é minha fossa. Se a polícia investigar, eu sou um homem de negócio. Eu não tenho culpa de gostar tanto de toques. Se tiver um quilo, eu vou fumar tudo que eu posso. Vai! A boca de furro na maqueta é minha fossa. Se a polícia investigar, eu sou um homem de negócio. Eu não tenho culpa de gostar tanto de toques. Se tiver um quilo, eu vou fumar tudo que eu posso. Cara, é muito da hora. Pode parar. Isso, entendeu? Eu preciso dizer que eles estavam se divertindo muito na gravação dessa música, na gravação desse clipe. Eu achei muito legal como eles misturaram o áudio da música original e abriram o áudio também pra essa sessão no estúdio ali. Então tem várias partes que entra o áudio deles ali no estúdio, entendeu? Eu achei muito massa. Eles se divertiram horrores, assim. O Duz e o Suete dançando, pra mim, foi a base. Suete como? No Rebolation solto. E como também? Zerando nos refrões. Não tem condição. Eu gostei muito da maneira que o Suete e o Duz vieram usando a voz, assim. Um negocinho, assim. Um debochinho, entendeu? Maravilhoso. A parte de cada um também, eu achei muito zica. Achei que o refrão, ele fechou a música, assim, sabe? Ele foi pontual, esse refrão. Ele, tipo assim, ele realmente deu um corpo pra música. É viciante. Gruda. A vibe da música. A música é super, assim, é sarcástica, né? Bem no estilo clã mesmo, que eu sei que vocês gostam, entendeu? Eu sei que vocês gostam quando eu coloco essas músicas doidas, assim. Vocês adoram. E eu também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no meu Instagram. A vida do Cinderlady Indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! It's not easy when I'm alone. It's not easy to be your girl. Have the life that I have now. Trying to make this work out. My head feels like a blackout. In my crown, checking me out. Feeling no place, no joke, there's no pull. If you talk dirty, I'll be the soap. Meet me up all like plants in a rush. In my crown, checking me out. Let me touch like this, I like you like that. I can be the cat, baby, you're the cat. Come see my ocean dive in slow motion. It's an explosion, pleasure, in promotion. Hey, baby. It's not easy when I'm alone. It's not easy to be your girl.